Queridos, eu quero convidá-los a estarmos meditando naquilo que teremos como tema para o ano de 2024. O tema do ano é Celebrando a Unidade e a nossa programação, ou aquilo que é o nosso planejamento, deste ano tem como ênfase a comunhão, tendo como parte disso que será vivido na comunhão, aquilo que é a vida em pequenos grupos e a celebração coletiva. Então este é o tema central deste ano e também a ênfase será a comunhão e aquilo que nós temos como vida em pequenos grupos e a celebração coletiva aos cultos. E eu quero convidá-los a lermos um texto que fala a partir daquilo que é o princípio onde tudo se inicia, aonde se começa a verdadeira unidade. E se você tem bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua bíblia no capítulo 12 do livro dos Gênesis, o livro dos Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9, que relata aquilo que é o chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 9. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negebe. Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero convidá-los a pensar sobre unidade a partir da vida familiar. E o princípio da unidade é a família. Não há nada que possa expressar melhor a ideia de unidade do que a família. Existe a necessidade de entendermos a família como o lugar de onde se iniciam todas as coisas. Nesse texto a gente vai perceber que da família de Abraão se iniciou a nação, se iniciou a adoração, a evangelização e também a verdadeira comunhão. A igreja é a busca por termos aqui uma relação equivalente à relação familiar. O que a igreja busca ser é uma demonstração ou uma prática de vida coletiva que se inicia ou que deve refletir aquilo que é a vida ou equivalente à vida familiar. Mas qual é o modelo de família? Que família é esta que Deus utiliza para abençoar todas as famílias da terra? Tanto é assim esse modelo de família, que unidade, que é aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é estarmos juntos, unidade é estarmos não com, mas unidade é estarmos em. Unidade não é estar com alguém, é estar em alguém. Por isso que família é a representatividade daquilo que é unidade. É tornar-se único, é tornar uma só realidade. E diante disso Deus usa a família de Abraão. E como Deus inicia isso? Através dessa família. E que família é essa? E como eles estavam vivendo? Como você escolheria uma família para que servisse de canal de bênção para todas as famílias da terra? Que tipo de família você escolheria? Que tipo de família seria aquela que você acha ter as características, os conteúdos, as maneiras de abençoar todas as famílias da terra? O que deve ter essa família? E eu quero dizer que aquilo que você construiu na sua mente não tem nada a ver com a família de Abraão. Ou de Abraão até então. Quer ver só uma coisa? Primeira questão que a Bíblia utiliza para mostrar aquilo que era a família de Abraão e Sarai. A primeira coisa que nós vamos encontrar é que era uma família estéreo. Eles não podiam ter filhos. No capítulo 15, no verso de número 4, ele vai dizer, Abraão falando com Deus, orando ao Senhor, ele vai dizer o seguinte. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Porque ele dizia que o herdeiro dele seria o Damasceno, um servo que ele tinha na sua casa. E ele disse, olha, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Era uma família estéreo. Além disso, diz que era um momento de fome. Se você olhar no verso 10 do capítulo 12 de Gênesis, vai dizer, houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo. Pois a fome ali era rigorosa. Era um momento de muita fome. Além disso, havia algumas questões morais. Essa família tem alguns problemas com a questão da verdade. Verso 13, nós vamos encontrar o seguinte. Abraão falando para Sarai, ele vai dizer, Diga que é minha irmã, para que tratem bem e por amor a você, a minha vida seja, e a minha vida seja poupada por sua causa. E a mentira acompanhou a história dessa família. A mentira aconteceu com Abraão, depois aconteceu na casa de Isaac, depois aconteceu na casa de Jacó e depois aconteceu com os filhos de Jacó. A mentira perseguiu a história dessa família. Além disso, eles tinham alguns outros problemas. Por exemplo, teve nesta família a questão do adultério. Olha o que diz o verso de número 19 do capítulo 12. Faraó falando para Abraão diz, Por que isso? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher de volta. Além do mais, havia confusões no sentido de convivência. No verso, capítulo de número 13, verso de número 8, houve uma confusão, desentendimento entre Abraão, aqueles que trabalhavam para ele, e os trabalhadores de Ló. Então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Assim, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separarmos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Além disso, mais adiante, nós encontramos um problema que houve entre Sara e Agar, entre o filho de Sara e o filho de Agar. Ou seja, esta era uma família cheia de problemas. Que tinham muitas dificuldades. Que tinham todas as coisas que poderiam parecer contrárias àquilo que seria uma família abençoada. E a questão que a gente precisa entender é por que Deus escolheu esta família. Por que não escolher uma família que tivesse menos problemas, ou tivesse menos dificuldades, ou tivesse menos crises, ou tivesse menos erros e falhas? Por que esta família com tantas coisas contrárias? Eu quero deixar para nós algo que é fundamental para a gente entender aquilo que é família. E isso tem a ver com aquilo que é a sua essência. Não tem a ver com aquilo que é o momento, mas aquilo que é essencial. Tem a ver com aquilo que é a sua natureza. E família, por natureza, essencialmente, ela é uma bênção. Eu quero que você lembre disso. Deus fez família essencialmente para ser uma bênção. A sua família, ela é feita por Deus para ser bênção. Independente daquilo que ela esteja vivendo, ou a realidade que ela esteja enfrentando, a essência da família é que ela seja um lugar de bênçãos e uma realidade abençoada. Além do mais, é importante que nós saibamos o seguinte, que a despeito de todas estas coisas que haviam nesta família, Deus não tirou dela aquilo que era a missão que Ele a confiara, de ser bênção para todas as famílias da terra. A sua família foi constituída por Deus para que abençoasse todas as famílias da terra. E assim eu gostaria de deixar para você aquilo que muitas vezes nós queremos ou achamos que podemos abrir mão. A realidade, a dificuldade do momento, não pode tirar de nós aquilo que é a visão de Deus para aquilo que Ele criou, que é a família, e a visão que Ele tem para nós. Nós não podemos perder de vista aquilo que é a realidade da missão que Deus nos confiou por causa daquilo que é o momento que nós estamos vivendo. Por isso que, essencialmente, família é bênção e é um lugar de bênção. Independente daquilo que é o momento que você estava vivendo, ela existe e foi feita por Deus para que fosse algo abençoador. E, diante disso, eu quero deixar para você algo que entendo ser importante. A despeito daquilo que você vive hoje, ou da forma como você vive, não perca de vista a missão que Deus lhe confiou como família. E nem a estrutura que você está vivendo de família. A missão de Abraão e Sara, de abençoar todas as famílias da terra e de fazer a partir dela uma grande nação, aconteceu antes deles terem filhos. Eles não tinham filhos ainda e a bênção de Deus estava sobre eles e a missão de abençoar continuava sobre eles. Você não precisa ter filhos para ser uma bênção ou para ser abençoado. Você pode e deve ser bênção a despeito de ter ou não filhos. Você não precisa ter uma família completa com pai, mãe e filhos. Você pode ser sozinho e você pode ter apenas a mãe e filhos e você ser uma bênção e viver de forma abençoada na face da terra. A realidade do momento não tira de você aquilo que é o privilégio de ser bênção e ser abençoado. Essa era a visão de Deus. E aí eu quero deixar para você o seguinte. Esse sempre foi o motivo. Ou sempre foi a maneira de Deus fazer. Desde o princípio, está lá em Adão e Eva. Eles foram constituídos para que fossem profícuos e a partir dele pudessem povoar a terra. E eles seriam bênção na vida de outros. Depois do dilúvio, Deus constituiu a família de Noé para que ele abençoasse a terra. Depois veio a família de Abraão. Deus escolheu a família de Davi como dinastia para que a partir dela Jesus viesse ao mundo. E Jesus veio ao mundo a partir de uma família. A ideia bíblica e a comprovação bíblica é que família é canal de bênçãos para o mundo. Não importa o momento que nós estamos vivendo ou as dores que estejamos enfrentando. Nós fomos constituídos por Deus para abençoarmos e sermos bênção. Não esqueça disso, jamais. Pode ser um momento desfavorável, circunstâncias adversas. É bom que você lembre sempre que a sua família foi idealizada por Deus para ser bênção. E é bom que você olhe para as circunstâncias e continue afirmando isso diante de Deus. A minha família é uma bênção. Não é porque os meus filhos estão vivendo um tempo de rebeldia que isso deixa de ser verdade. Os meus filhos são bênção. Não é porque eu estou vivendo um tempo de crise conjugal que isso deixou de ser verdade. O casamento não deixa de ser motivo de bênção porque existem dificuldades nele. Ele continua sendo bênção. Mesmo tendo todas estas coisas, a família de Abrão não deixou de cumprir a missão que Deus lhe deu. De abençoar todas as famílias da terra. Essa era a essência e a missão que Deus tinha para essa família. Em segundo lugar, ela não precisa ser perfeita. A sua família, por mais que não queiramos, ela tem defeitos, ela tem erros, elas têm falhas. Eu queria ler um texto da Bíblia antes de continuarmos a mensagem. É uma oração que eu faço todos os dias, que eu chamo de uma oração de guerra, uma oração de batalha espiritual. Para que entendamos aquilo que é a realidade espiritual deste lugar. No princípio, era aquele que é, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotarão. Não há lugar para as trevas onde a palavra que traz a luz está sendo exposta. Continuemos. Ela não é perfeita porque ela não pode ser perfeita. Nós precisamos, não de perfeição, mas de obediência. É preciso que haja obediência. E aí, não precisa ter tudo. Não precisa ter filhos, não precisa ter pai e mãe. Só é necessário querer viver como bênção na vida dos outros. Na vida das outras pessoas. E é interessante que a gente pode perceber, na história do cristianismo, famílias que marcaram aquilo que é o continuar da obra da evangelização do mundo. Houve uma família, a família Wesley, que passou por um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, uma das pestes que assolou grande parte da Europa. E muitas pessoas morreram. Acredita-se que aproximadamente um terço da população da Europa tenha sido atingida e morta por esta grande praga, por esta grande peste. E, dentre as pessoas que foi considerada morta, havia uma senhora, esposa de um pastor que morreu naquele momento. E ela foi lançada dentro das chamadas covas coletivas, porque não havia como ter sepultamentos individuais, tamanha a quantidade de mortos que havia. E ali ela foi lançada de uma destas covas e alguém próximo diz, olha, ela ainda está viva. E aí começa-se a olhar para ela e alguém desce até lá, não, ela está viva. E aí alguém diz, olha, mas ela não vai conseguir viver muito tempo. Mas alguém forçado pela vontade de não querer desistir da vida daquela mulher atira daquele lugar. E aquela mulher, depois de algum tempo, descobre-se que estava grávida. E ela tinha dois filhos. E vieram duas crianças. E esses dois filhos, os irmãos Wesley, vieram a mudar a história daquilo que era o cristianismo da época. Eles trouxeram um dos maiores avivamentos à história da Europa que atingiu a América e chegou também até nós. E era uma mulher só, sem condições de fazer muitas coisas, com uma fragilidade tremenda de saúde. E Deus usou aquela mulher para que, a partir dela, um grande avivamento chegasse a toda a Europa e alcançasse grande parte do mundo. Ela não tinha todas as coisas. Era um momento de grande fome. Era um momento de extrema pobreza. Para uma mulher só era aquilo que de pior poderia acontecer. Mas ela teve de Deus a coragem de, apesar das adversidades e das crises que ela estava enfrentando, tornar-se bênção para a vida de muitas pessoas. O que a palavra de Deus nos mostra, não a partir apenas de Abraão, mas de muitas outras famílias, é o que Deus espera de nós. Não é aquilo que nós não podemos dar a Ele ou que possamos viver, que é a perfeição. O que Deus espera é que sejamos obedientes ao Senhor. Ao ponto de podermos estar abençoando vidas que estão ao nosso redor. E, a partir de nós, as famílias da Terra sejam abençoadas. Irmãos, é algo tão sério, algo tão absurdo. Nós temos, eu já falei isso aqui entre nós, um irmão que ele trabalha entregando aquilo que são os mandados judiciais. E ele estava falando, eu até disse isso recentemente, que 90% ou mais de 90% daquilo que são os mandados que ele entrega tem a ver com aquilo que é a violência doméstica. é medida de afastamento. E isso, nesta realidade, numa realidade que é de uma cidade pequena aqui no litoral, que é a Angra dos Reis, num lugar minúsculo, aquilo que mais acontece, ou aquilo que ele mais faz, é medida protetiva, ou entrega de mandatos de medida protetiva. As nossas famílias, mesmo que você olhe para ela e encontre muitos defeitos que certamente devem ter, ela é uma bênção que precisa levar vida abençoada para outras pessoas. Aqueles que conseguiram abençoar a vida de outros, eles não tinham tudo, mas no pouco que eles tinham, eles foram obedientes. Talvez você não tenha tudo, mas você tem ao Senhor contigo, você tem o Deus de poder ao seu lado, e você pode ser bênção na vida de alguém. Há uma família que pode ser alcançada pelo seu testemunho, pela sua participação, pelo seu envolvimento, pela sua dedicação, pela sua fé. Alguém pode ser alcançado por isso. Em terceiro lugar, ele não obedeceu apenas para sair da sua terra, ele permaneceu na obediência. Ele não foi apenas alguém que obedeceu para começar o mandato, ou começar o chamado, mas ele viveu em obediência. E, para mim, essa é a grande lição que Abraão deixa para nós. Porque, diante de todas as coisas que ele enfrentou, de todos os problemas que ele teve, ele não deixou de viver obediência e de viver crendo naquilo que era o chamado que Deus havia lhe dado. Ele enfrentou as divisões, as brigas, a fome, ataques inimigos. Ele viveu uma das coisas que Salomão chama de esperança tardia e que adoece o coração. Ele diz que aquilo que a gente espera por muito tempo, que não acontece, isso adoece o coração. Ele esperou 25 anos para que Deus cumprisse aquilo que havia prometido a ele. Foram 25 anos de espera pela promessa de Deus. E ele permaneceu obediente ao chamado. É importante que a gente entenda aquilo que significa fé. Porque, algumas vezes, a gente toma para nós a ideia de fé como algo que nós temos no momento e que realiza alguma coisa ou que traz alguma bênção ou alguma cura. A melhor definição de fé é aquilo que nós fazemos como prática de vida, a despeito daquilo que possa nos acontecer, nós permanecemos naquilo que nós afirmamos crer. A fé tem muito mais a ver com continuidade do que com momentos de grandiosidade. A fé é muito mais uma forma de viver o dia a dia do que experimentar milagres ou grandes milagres de cura uma vez ou outra na história da vida. A fé é a forma que eu vivo todos os dias. É a maneira como eu encaro o meu dia, as minhas atividades, os meus relacionamentos, aquilo que são os meus compromissos, a minha vida espiritual e o meu compromisso com Deus. Esta é a realidade acerca da fé. E eu queria que você olhasse para alguns textos das Sagradas Estruturas, dois textos. Um encontra-se em Hebreus, no capítulo de número 10, e de forma, entendo eu, proposital, Deus coloca estes versos finais, os versos de 37 a 39, antes do capítulo 11, que fala sobre os exemplos de fé. E aí o que diz os versos 37 a 39 do capítulo 10 de Hebreus. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E aí ele conclui no verso 39. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. A experiência da fé é a continuidade de crer. É a despeito daquilo que estava vivendo diante das realidades negativas e aqueles que serviram de exemplo enfrentaram todos eles grandes momentos de crise, de sofrimento, de dor, de perda. Ele chega dizendo no capítulo 11 que alguns foram cerrados ao meio por causa da sua fé, mas eles permaneceram crendo. Aquilo que demonstra que há de fato confiança, fé, obediência é a continuidade da nossa crença em Deus a despeito do momento em que eu estou vivendo. Eu posso olhar para aquilo que é o momento que eu vivo e na realidade do meu casamento e perceber, por exemplo, que a pessoa por quem eu oro há muitos anos ela não tem se movido um só milímetro diante daquilo que é a promessa de Deus ou a busca que eu tenho ao Senhor pela sua vida. Mas eu quero dizer para você que o desejo de Deus é que você continue crendo a despeito de não ver esse mover daquilo que é a sua oração. A despeito de você não ver a mudança nos seus filhos ou na realidade da sua família a palavra de Deus, ela continua dizendo que você deve continuar crendo, orando, clamando, buscando porque mesmo que você não veja o mudar você não deixe de crer que Deus continuará sendo o mesmo Deus tendo o mesmo poder e que Ele haverá de cumprir a sua promessa dentro daquilo que é a vontade e o tempo dEle. A nossa posição é de continuarmos crendo. Eu não vejo mudanças eu não vejo transformação eu não percebo isso mas aquilo que a palavra de Deus deixa para nós não é a necessidade de estarmos vendo essa transformação mas é estarmos vivendo a confiança de que no tempo de Deus na hora de Deus da maneira de Deus chegará a sua resposta. Deus Ele quer que nós estejamos vivendo uma vida abençoada e aí eu quero dizer para você o seguinte não há melhor tipo de vida do que a vida daqueles que creem e esperam pelo Senhor se você crer no Senhor e espera nele esta é a forma de vida mais abençoada da face da terra a sua família ela é uma benção a despeito das circunstâncias olhe para a sua família e diga esta família é uma benção nós temos na nossa prática diária de oração como algo que nós instituímos já há alguns anos eu acho que dois três anos não lembro bem três anos de agradecer a Deus todos os dias pela nossa família não é pelo que acontece com ela mas é porque ela existe e cremos que esta existência tem a ação daquilo que é a permissão e a vontade de Deus é motivo de gratidão a despeito daquilo que nós estamos vivendo ela é uma benção nós precisamos olhar para isso de uma maneira clara há um texto lá em Lucas 21 19 quando a palavra de Deus utiliza daquilo que é a demonstração da realidade do que Jesus estava a ensinar aos seus e ele estava falando sobre perseguição sobre tempos de adversidade que viriam após a sua partida Lucas capítulo 21 é um sermão chamado sermão das últimas palavras de Jesus chamado o sinal do fim dos tempos a partir do verso 16 ele vai dizer vocês serão traídos até por pais irmãos parentes e amigos e eles entregarão alguns de vocês à morte todos odiarão vocês por causa do meu nome contudo nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá e aí ele diz no verso 19 é perseverando que vocês obterão a vida é perseverando que vocês obterão a vida eu quero dizer a você o que muitas vezes eu sinto o abrir mão da nossa confiança da nossa esperança da nossa crença em Deus principalmente diante da dificuldade é o caminho mais fácil é simples a gente dizer chega desisto é muito mais fácil a gente dizer ah eu não vou continuar é muito mais tranquilo a gente dizer eu não vou continuar insistindo com isso deixa pra lá sempre será mais fácil esse sempre será o caminho mais fácil mas eu quero deixar pra você a lembrança de que a perseverança que é resultado de uma vida de confiança e fé em Deus ela nos conduz a vida estes que perseverarem obterão a vida e eu gosto de lembrar de histórias de famílias que marcaram a minha vida durante a minha adolescência eu conheci uma família na igreja Batista da Concórdia onde meu pai foi pastor por acho que 35 anos e ali quando nós chegamos havia uma família que era muito especial pra toda a igreja todos nós gostávamos muito era uma senhora que tinha oito filhos sozinha e tinha oito filhos e era muito interessante porque todos eles iam à igreja eles moravam a uns 25 30 quilômetros da igreja numa cidade vizinha chamada cidade de Olinda e eles sempre participavam ativamente da igreja e eles eram jovens e adolescentes a maioria já na juventude e um deles tinha uma moto e vinham dois na moto e sete numa opala daqueles antigos como a gente não sabe mas eles vinham todos naquele carro e eles frequentavam ativamente a igreja e participavam ativamente da igreja e a irmã Mara ela quando os filhos ainda estavam pequenos o mais velho tinha 16 anos o seu esposo atraiu com a pessoa que trabalhava na sua casa a empregada da casa e deixou aquela mulher com oito filhos e saiu de casa e mudou para uma outra cidade com aquela que era até então a empregada da casa e saiu com ela de casa e foi morar fora ele funcionário da Petrobras muito bem empregado e dava aquela família condições de terem uma vida relativamente confortável e aquela mulher teve que enfrentar a vida sozinha sem condições de ter o auxílio do esposo que logo depois por uma situação de justiça ele veio a perder o emprego que a época era o emprego tido como público porque ele teve um problema sério na justiça e aquele homem não contribuía mais com a casa não contribuía mais com aquela família ela teve que lutar e lutar muito para educar os filhos e ela conseguiu educar e levar adiante todos eles todos eles entraram na universidade conseguiram ter excelente formação vidas extremamente abençoadas essa semana eu recebi o comunicado de uma das netas dela que assumiu a procuradoria do estado de minas gerais assumiu o cargo na procuradoria do estado de minas e tornou-se uma família ricamente abençoada mas o que chamava atenção naquela família é que a gente sempre os via e eu passei algumas vezes o dia com eles era sempre uma família muito feliz e alegre era uma verdadeira festa a casa lógico uma casa com nove pessoas não dá para ficar muito tranquilo não é um lugar para concentração e nem tampouco para retiros espirituais mas era uma alegria contagiante eles chegavam na igreja sempre numa festa e sempre muito animados e o interessante é que muitas pessoas e várias outras famílias foram alcançadas pela vida e pelo testemunho daquela mulher ela tinha tudo para ser a pessoa mais triste mais amargurada mais murmurenta murmuradora mais cheia de rancor e ódio negativista mas ela se tornou uma pessoa extremamente feliz e abençoada e o impressionante é que ela construiu uma família que continua abençoando muitas outras famílias oito filhos todos eles firmes comprometidos e fiéis ao senhor e envolvidos com a igreja benção de Deus em muitos aspectos a única coisa que demonstrava essa continuidade e a possibilidade de viver isso foi a certeza e a convicção da presença de Deus naquela vida aquilo que seria ou estava fadado a ser uma tragédia se tornou uma história de bênçãos vitórias se tornou uma história de conquistas se tornou uma história de salvação se tornou uma história de compartilhar da graça salvadora de Jesus o que aconteceu ali foi tão somente a demonstração de que aqueles que perseveram em continuar confiando em Deus certamente vão abençoar a vida de muitas pessoas é impossível você viver neste mundo e não ter na sua família ou como família e não ter problemas é impossível você não terá condições de viver neste mundo e não enfrentar crises dificuldades e problemas mas isso nunca será empecilho para que você deixe de viver uma vida abençoada e uma vida de bênção para outros isso não é desculpa para que você deixe de ser abençoado e viva uma vida abençoadora a sua família pode ser e deve ser um lugar de bênçãos para você e para aqueles que estão ao seu redor eu quero desafiar você a fazer da sua casa um lugar de bênçãos este ano que a gente está falando sobre comunhão falando sobre unidade eu quero desafiar você a fazer da sua família um lugar onde você clamará a Deus para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família que haja oportunidade de você clamar a Deus para que ele esteja fazendo uma obra de poder na sua vida e na vida dos seus eu quero terminar este momento lendo uma das orações algumas orações que nós estamos ou que nós aprendemos no curso de libertação e aconselhamento cristão e é uma das orações que eu tenho feito na minha casa na minha vida nos momentos de culto que está baseada na palavra de Deus lá em Efésios no capítulo primeiro e diz o seguinte oro por mim e por minha família para que Deus de meu Senhor Jesus Cristo Pai da glória nos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele sendo iluminados os olhos dos nossos corações para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da herança de Deus em nós os santos e qual a suprema grandeza do poder de Deus para conosco os que cremos autoridade poder e domínio de todo nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja que é o seu corpo o complemento daquele que cumpre tudo e está em todas as coisas e a oração final a partir do verso de número 31 do capítulo 16 de Atos responderam eles creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade você que ora pela salvação dos seus filhos bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos pois como heras o trabalho das suas mãos feliz serás e dirá bem a tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como as de um palácio louvai ao Senhor bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer a sua descendência será poderosa na terra a geração dos retos será abençoada o justo anda na sua integridade bem-aventurados serão os seus filhos depois dele em nome de Jesus amém amém